O comediante Chris Rock cresceu no Brooklyn, em Nova York. Aos 18 anos, ele foi descoberto por Ed Marf no Comedy Strip de Nova York. Ele passou a aparecer em filmes e no Sato The Night Live, e logo lançou seu primeiro álbum de comédia. Seus sucessos incluem dois especiais da HBO Ganhadores do Emmy, três álbuns de comédia Ganhadores do Grammy e a popular sitcom Everybody Arts Chris. Ele também recebeu duas vezes o Oscar. Rock nasceu em 7 de fevereiro de 1965, em Endrios, Carolina do Sul. Rock é o filho mais velho de Július Rock, um motorista de caminhão, e Rose Rock, uma professora. Quando Rock era criança, sua família se mudou para o Brooklyn, em Nova York. Ele passou o resto de sua infância no bairro de Bedford-Stuiveza, no Brooklyn. Ele frequentou uma escola pública quase totalmente branca, e como resultado, foi alvo de discriminação desde muito jovem. As primeiras lutas de Rock com o racismo influenciaram muito seu material cômico. Rock é mais conhecido por seu humor bruto e não tem escrúpulos em tirar sarro de todos os sexos e raças. Sua natureza desinibida lhe rendeu respeito e também controvérsia de comunidades brancas e minoritárias. Aos 18 anos, Rock foi descoberto por Edmarff fazendo comédia stand-up no Comedy Strip de Nova York. Em 1991, ele lançou seu primeiro álbum de comédia, Born Suspect. 1996 marcou uma virada na carreira de Rock. Seu talento foi reconhecido pela HBO, e a Rede a Cabo produziu uma comédia especial estrelada por Rock, intitulada Brine in the Pen. O comediante ganhou dois prêmios Emmy e aclamação da crítica pelo show. Rock também recebeu o Grammy por seus álbuns How If The New, 1997, Big Jerem de Blakir, 1999, e Never Scareed, 2004. Seu quinto especial de comédia, Kill The Message de 2008, resultou em duas vitórias em um Emmy. Depois de assinar contrato com a Netflix, o comediante voltou aos palcos para o lançamento de tamborina em 2018. Em 1990, Rock seguiu os passos de seu ídolo, Marf, ao se juntar ao elenco de Saturday Night Live, onde teve algum sucesso com a criação do personagem Black Power Nat X. Após três temporadas no SNL, Rock saiu para perseguir outras oportunidades de carreira. Ele estrelou a comédia hip-hop CB4 em 1993 e apareceu em Living Color para um punhado de episódios naquele ano antes do cancelamento do programa. The Chris Rock Show Em 1997, Rock começou a apresentar seu próprio programa de televisão, The Chris Rock Show, que lhe rendeu dois prêmios Cable A.C. Nesse ponto alto de sua carreira, Rock também apareceu em SGT Bilko, 1996, Devil Hills Ninja, 1997, e Letal V.A.P. 4, 1998. Dogma, Enfermeira Bette Em 1999, ele apareceu na comédia irreverente de tela Grande Dogma, ao lado de estrelas como Matt Damon, Ben Affleck e Salma Hayek. Rock teve outro papel no cinema em 2000, interpretando um homem de sucesso na comédia ousada Nassi Bette, estrelada por René Zalveggia. Seus filmes para o novo milênio incluem J. Sirent Bob Strike Back, 2001, Dead Company, 2002, coestrelado por Anthony Hopkins, e A Voz de Marte em Madagascada, The Works, 2005. Todos odeiam Chris Em 2005, Rock estreou uma sitcom chamada Every Body Atis Cris, uma paródia do perenemente popular Every Body Loves Raymond. O show foi inspirado na adolescência de Rock quando cresceu no bairro de Bedford Stuyvesa, na cidade de Nova York. O show rapidamente se tornou a segunda comédia mais assistida da rede. Em 2005, Rock sediou Oscar e recebeu críticas mistas por sua atuação. Ele fez do ator Jude Law uma de suas piadas, brincando, se você quer Tom Cruise e tudo o que pode conseguir é Jude Law, espere. Antes de apresentar, Rock também deu uma surra na premiação, que homem negro heterossexual se senta lá e assiste a Oscar. Mostre-me um. E eles não reconhecem comédia, e você não vê muitos negros nomeados, então por que eu deveria assistir? Em 2015, foi anunciado que o Rock voltaria a sediar a 88ª edição dos K-2016, marcado pelo alvoroço em torno da falta de diversidade étnica entre as indicações. Seu monólogo de abertura continha humor politizado que gerou polêmica direta, incluindo as práticas de contratação de Hollywood. Hollywood é racista. Você tem toda a razão, Hollywood é racista. Mas não é aquele racista que você se acostumou, disse ele durante o monólogo. Hollywood é uma irmandade racista. É como, nós gostamos de você ronda, mas você não é um capa. É assim que Hollywood é. Rock continuou a prosperar como comediante e ator. Ele apareceu em filmes como The Fiatia Funeral, 2010, com Martin Lawrence, e Brum UPS, 2010, com Adam Sandler, retornando posteriormente para a sua sequência de 2013. Em 2012, Rock estrelou ao lado de Julie Delpy na comédia romântica independente Dois Dias em Nova York. Em 2014, ele escreveu, dirigiu e estrelou o Top 5, um filme no qual interpreta um ator de comédia que luta com sua carreira e seu casamento com uma estrela de reality show. Fargo Depois de se juntar a Sander para a comédia The Week Off, 2018, Rock se reuniu com Marf para uma participação em Do Limite Is My Name, 2019. Enquanto isso, ele foi definido para estrelar a quarta temporada da aclamada série de antologia Fargo, como o chefe de um sindicato criminoso. Rock se casou com Malar Compton em 23 de novembro de 1996. O casal deu as boas-vindas à filha Lola Simone em 2002 e à filha Zara Savannah em 2004. Em 2014, Rock pediu o divórcio de Compton, admitindo infidelidade e vício em pornografia. O divórcio foi finalizado em 22 de agosto de 2016.